Escolha seu craque. Ronaldinho, 30 anos, Flamengo. Ponca, 27 anos, Luminense. Prepare-se para essa disputa. Para comentar o paredão do flatul de amanhã, o Globo Esporte ouviu especialistas no assunto. Quem mais entende de futebol? Os Peladeiros. Vamos imaginar a seguinte situação. Para o ímpar antes de uma pelada. Você ganha o para o ímpar e pode escolher o primeiro jogador para o seu time. E aí, Ponca ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho, claro. Ponca. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho na cabeça. Ponca. Ponca também. Ronaldinho. Ponca, pô. Põe a outra história do Ronaldinho, do Ponca não. Ponca é de fora, entendeu? Ponca. Crack do Brasileirão. Na última partida contra o América, ele parece ter recuperado um pouco daquele Ponca de 2010. O que ele tem de bom? Fácil. A visão de jogo dele é incrível, mas ele... Aí também tem chute bom. Eficiente. Ágil. Ronaldinho. O currículo é imenso. Melhor jogador do mundo várias vezes por escolher o Ponca. É, Ronaldinho foi o melhor do mundo duas vezes. Mas e no Flamengo? Tá jogando bem? Habilidade, vontade, alegria. Velocidade dele lá, aquela gingada. As peladas tem gente que por um segundo deve se achar parecido com eles. Ronaldinho. O Ponca. Diego Souza, o melhor. Opa, Vascaíno na área. Mas Diego Souza nem estreou, amigo. Nos campos esburacados, enquanto a bola rola nem tão macia, todos se perguntam. O argentino ou o gaúcho? Vim, pá. Ponca. Ronaldinho gaúcho. Ronaldinho, claro. Ponca. Ronaldinho gaúcho, raio cabeça. Ponca. Ponca, também. Ronaldinho. Ponca. Ronaldinho gaúcho.